O espaço foi cedido ao município de São Lourenço do Oeste pela família Fantin. Por quatro anos, abrigou os projetos extracurriculares da rede municipal. Agora passa também a ter a escola municipal de tempo integral, no mesmo ambiente. Por ser um programa de contraturno, o primeiro aqui de São Lourenço do Oeste, e em quatro anos a gente conseguiu ficar vitalício, digamos, no programa e criamos agora sim a escola de tempo integral, onde já esse ano começaram os primeiros anos, ou seja, eles entram sete e meia da manhã e vão sair somente às cinco e meia da tarde. A escola que oferta essa proposta pedagógica também tem um mural das boas maneiras, incentiva a cultura, por isso os projetos continuam cada vez mais fortes. E são diversos, ligados ao esporte, à arte, meio ambiente, por exemplo. É muitos temas interdisciplinares, onde o regular conversa com o prático no contraturno. Nesse espaço aberto, com um parque no meio, com três espaços de aprendizagens, cedidos de forma gratuita pela família Fantin. Então é, na verdade, um espaço onde cabe muito bem a proposta que nós estamos desenvolvendo aqui, nessa harmonia entre relação aluno-natureza, para que também eles aprendam a se conhecer e a respeitar também todos os currículos, que são teóricos e, claro, evidenciados na prática. As atividades extracurriculares contribuem para a formação dos estudantes, enriquecem o conhecimento. O papel principal da educação é desenvolver as habilidades de cada indivíduo, de cada aluno. E a educação de tempo integral tem essa finalidade de avançar nas áreas do conhecimento e despertar. Eu acho que esse é o verbo mesmo, despertar certas facilidades que as nossas crianças têm. Ou seja, ninguém vai ser dançarino se não experimentar a música. Ninguém vai ser artista na questão de desenho se não experimentar as telas. E é isso que a gente tem como evidência aqui na educação de tempo integral.